Entre os documentos apreciados durante a 76ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e documentos diversos. Das indicações lidas em plenário, a maior parte era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpada, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. Já durante o pinga-fogo, o primeiro orador, o vereador Lino Bispo, se posicionou contrário à indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Segundo o parlamentar, ele acredita que esta escolha foi motivada por questões políticas. Lino ainda defendeu a indicação de uma mulher para o cargo. Outro orador, o vereador Fernando Petite, defendeu o papel de profissionais que atuam no acolhimento de crianças que sofrem abusos e violência. Segundo Petite, São José dos Campos tem um serviço voltado para atender esses adolescentes e conta com um seminário sobre o tema. E o assunto apresentado pelo vereador Rogério da Cazem foi a conclusão do curso de bombeiros mirins, fruto de um projeto da Associação Casa de Amparo Social Emanuel. Em uma cerimônia realizada na Câmara, crianças receberam certificados e foram instruídas sobre civilidade, ética e primeiros socorros. Um vídeo sobre o curso foi apresentado em plenário. Na tribuna, Dulce Rita cobrou ações de limpeza e manutenção pública em bairros mais vulneráveis da cidade. A parlamentar exibiu fotos de pontos sem coleta de lixo. Outra cobrança da vereadora é por remédios que estariam faltando nas unidades de saúde do município. A situação do lixo também foi abordada pela vereadora Amélia Naomi. Segundo a parlamentar, o problema é reflexo da gestão do município. E houve alertas para que a prefeitura não realizasse a contratação da atual empresa que realiza o serviço. Uma reportagem sobre o tema foi apresentada. Quem também usou o período do pinga-fogo foi o vereador Roberto Chagas, que demonstrou apreensão com o número de usuários de drogas e pessoas em situação de rua na cidade. O parlamentar pediu ações efetivas das autoridades e revelou que muitos moradores estão preocupados com a segurança. Já o vereador Robertinho da Padaria informou sobre a ampliação de linhas de ônibus na cidade, que refletem um pedido da população. Ainda segundo o parlamentar, o transporte público teve um aumento na frota e seguirá com esse aumento até a nova licitação. O assunto ainda foi destacado em uma reportagem. Abordando o tema da manutenção da cidade, o vereador doutor José Cláudio cobrou ações como poda, capina e coleta de lixo em alguns bairros. Doutor José Cláudio ainda fez apontamentos de melhorias na saúde e segurança e pediu mais diálogo com o Poder Executivo. Outro parlamentar que defendeu maior diálogo e autonomia do Poder Legislativo foi o vereador Walter Hayashi. Assim como outros parlamentares, ele reforçou a liberdade de cada vereador para votar e apreciar projetos e cobrou melhorias para São José. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal.